O estudo que reúne dados de todos os estados brasileiros revela os índices alarmantes de violência doméstica sofrida por mulheres. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos casos de mulheres assassinadas no Brasil, os autores foram os próprios familiares. O próprio marido, do seu filho, do seu ex-companheiro, do seu atual companheiro, do seu próprio pai, ou seja, pessoas de sua família ou pessoas com quem ela manteve ou mantém laços de afetividade. Entre os anos de 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram assassinadas no Brasil. Atualmente, o país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. E os casos que não são denunciados ainda são muito grandes. A gente ainda sofre com essa violência que ainda não é denunciada. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de proteger as mulheres e punir os agressores. De 2006 para cá, o número de denúncias nos órgãos de proteção à mulher aumentaram consideravelmente. Mesmo assim, ainda é grande o número de mulheres que sofrem caladas. E os motivos são vários. Ou por medo. E tem também a questão de que muitas delas são vítimas de ameaças. Essas políticas que foram implementadas a partir da Lei Maria da Penha, elas têm que ser cada vez mais fortalecidas para que nós possamos, de fato, fazer com que esses números diminuam. Porque não é apenas a lei que vai transformar essa realidade. Vai ser o fortalecimento das políticas de enfrentamento, vai ser o fortalecimento dos organismos que atendem a mulher a situação de violência. Somente assim, com fortalecimento contínuo, nós vamos realmente conseguir fazer com que esses índices sejam menos alarmantes do que são.